Doutor Davantel, por que eu retenho tanto líquido assim? Eu, em alguns períodos do mês, eu fico até com 2, 3 quilos a mais de peso. E de fato, quando a gente examina esses pacientes, essas pacientes podem ser homens também, a gente examina e palpando a região da canela, a gente percebe que faz um buraco, faz uma depressão ovalada na região, um edema mesmo. Não se trata de gordura, mas de inchaço. Então, por que algumas pessoas retêm muito líquido? Isso tem uma explicação bastante interessante. Muitos de nós, admite-se que quase 40% da população mundial podem ter uma mutação, um polimorfismo, uma alteração na sequência dos nossos genes, isso se chama polimorfismo, de um gene específico, que é esse gene chamado MTHFR. E o nome é complicado, é o gene da metil-tetra-hidrofolase-redutase. É um nome complicado, não se preocupe com isso. O importante é saber que quando existe um polimorfismo desse gene, e pode ser um polimorfismo, não necessariamente dos dois alelos, mas de um alelo só, ou seja, heterozigótico, não se preocupe com esse nome. Mas quando existe, de fato, a gente pode ter uma retenção de líquidos. É por isso também que as mutações desse gene, principalmente aquelas homozigóticas, dos dois alelos, dos dois pares, provocam maior risco de trombofilia, risco de formação de trombos, de trombose, de AVC, de infarto. Então, a gente precisaria fazer o seguinte, para investigar as pessoas que têm retenção de líquido, seria uma boa medida, com um teste genético, que infelizmente, muitas vezes os planos de saúde se recusam a fazer, não deveriam, mas isso acontece, e, eventualmente, se feitos em um particular, ficam muito caros. Mas a boa notícia de toda essa história é a seguinte, para impedir que a expressão desse gene, de uma forma errada, se concretize, você pode dar um suplemento, pode tomar um suplemento, que não vai te fazer mal, nas doses que eu vou falar agora, e que podem evitar, de fato, evitam que esse gene mutado se expresse. E que suplemento é esse? É um suplemento bastante conhecido de vocês, que é o metilfolato. Olha, não é o ácido fólico. O ácido fólico, de fato, não funciona. Tem que ser a forma ativa do metilfolato, que vocês já ouviram falar. O metilfolato, que muitos de vocês conhecem como ácido fólico, é um suplemento que, se ministrado ao paciente, que tem muito edema, muita retenção de líquido, pode, se for devido a esse gene mutado, pode fazer com que ele se resolva, que essa expressão não aconteça. E qual é a dose do metilfolato? Em média, mais ou menos 400 microgramas dessa vitamina do complexo B são suficientes para você não formar a expressão do MTHRF, que está mutado. É óbvio que todo mundo que retém líquido, é óbvio, precisa checar a função renal, ver se está tudo bem, se não tem problemas mais graves da função do rim ou de outras glândulas. Existem outras situações de edema que não são devidas a essa. Eu estou falando daquela corriqueira, a pessoa não tem nenhuma doença e não sabe por que incha. Não tem nada a ver com a tireóide nem nada a ver com os rins. A gente está falando especificamente dessa. E como é muito fácil de corrigir através do metilfolato, a gente consegue resolver o problema. E não há, nessa dose, para a maioria absoluta das pessoas, nenhum tipo de contraindicação ou efeito colateral que você possa ter. Tá bom? Então fica aí a dica do metilfolato se você tem muito inchaço e não é doente, nem doença de tireóide, nem de rim ou outra qualquer.